Posto de Saúde Marinha Melho Há três anos começaram a reforma do Posto de Saúde Marinha Melho E o mesmo está parado Jaboatão do descaso Veja o descaso da nossa cidade Descaso total Será que Jaboatão merece isso? Cadê a fiscalização? Posto de Saúde Marinha Melho Cadê a fiscalização do Ministério Público? Jaboatão do descaso